E a Polícia Militar Rodoviária encontrou 120 tabletes de maconha na carroceria de um caminhão ontem à noite na rodovia Marechal Rondon, em Arassatuba. Segundo informações dos policiais, o veículo com placas de Itaberaba, na Bahia, foi abordado durante patrulhamento de rotina, após revista nos ocupantes e vistoria no veículo. Eles encontraram a droga em um fundo falso na carroceria de madeira do veículo. Dois homens de 26 e 28 anos foram presos em flagrante. O caso foi registrado na Central de Flagrantes de Arassatuba.